Muito bom dia novamente, senhores deputados. Estamos em condições de passar à segunda audição, duas boas-vindas à senhora Ministra de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para os efeitos dos requerimentos dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do Chega. Sim, tenho a palavra, em primeiro lugar, em nome do PSD, senhora deputada Clara Marques Mendes, para fazer a intervenção inicial, como sabe, cinco minutos. Eu peço aos senhores deputados que a máxima contenção nos tempos, uma vez que já estamos a deslizar bastante, seguir-se-á o senhor deputado Jorge Galveias, do Chega, com outros tantos cinco minutos e a senhora Ministra responderá a esta primeira ronda pelo período de até dez minutos. Seguidamente, cada grupo parlamentar terá cinco minutos para intervir, num total de trinta, que é o tempo correspondente ao que terá a senhora Ministra para responder. Tem a palavra a senhora deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, senhor Presidente, cumprimentar mais uma vez o senhor Presidente, os colegas, cumprimentar a senhora Ministra e, naturalmente, agradecer também a disponibilidade para estar aqui hoje connosco o recebimento do requerimento apresentado pelo PSD. E este requerimento, senhora Ministra, é bastante objetivo, requerimento no sentido de chamar a senhora Ministra e a senhora Provedora, que acabamos de ter a oportunidade de ouvir, porque a situação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é, de facto, uma situação preocupante e nós tivemos a oportunidade de ouvir e vamos tendo a oportunidade de ver notícias que cada vez mais nos preocupam no que diz respeito à situação financeira da instituição e há aspectos que são importantes clarificar pelo bem da transparência e pela necessidade de informação porque estamos tão em causa e não quero mais lembrar que estamos a falar de uma instituição que tem uma missão pública fundamental, que tem respostas fundamentais e, portanto, e que gere também dinheiros públicos e, portanto, é fundamental que haja essa transparência e esse esclarecimento. E a verdade é que da parte do Governo não tem havido essa informação. Já em Abril, quando a senhora Ministra Caveio, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, a senhora Ministra pouco explicou, tendo-se refugiado, permita-me que use a expressão, dizendo que estava a ser feita uma avaliação profunda às contas e essa foi a justificação que deu para dois anos de contas por homologado. Na sequência desta nossa audição e mais tarde tomamos conhecimento também, porque não foi o Governo que informou o Parlamento, que tinha havido dois processos, ou seja, que tinham sido instaurados dois processos. Um, uma auditoria externa à Santa Casa Global e outro, há uma reavaliação às contas feita pela nova mesa da Santa Casa. De imediato nós pedimos a informação ao Governo para explicar por que razão é que tinha sido feita essa avaliação profunda que a senhora Ministra disse que estava o Governo a fazer, mas que afinal percebemos hoje que não era o Governo que a estava a fazer, e eu já explico porquê, que o Governo estava a fazer essa avaliação e queríamos perceber exatamente o que é que tinham encontrado que pudessem esclarecer o Parlamento e os portugueses que tinham encontrado que tivesse originado estes dois procedimentos. Ora bem, o Governo aqui o que nos fez, e senhora Ministra, eu vou dizer que para ser simpática, eu vou dizer que a informação que nos deu é manifestamente insuficiente, mas isto é só para ser simpática, porque a informação que a senhora Ministra nos deu foi exatamente a informação que nós pedimos, ou seja, o que a senhora Ministra se limitou foi a relatar o que tinha sido feito, e não foi isso que o PSD pediu. E é importante nós percebermos o que vai acontecer daqui para o futuro, com a situação da Santa Casa, mas é importante perceber como é que nós chegamos até aqui, e isso não conseguindo explicação, o que vai acontecer, por isso nós pedimos a vinda da senhora Provedora para percebermos de facto que se há ou não comprometimento das respostas que esta instituição dá, mas precisamos perceber como é que chegamos até aqui. E nós cada vez que vamos ouvindo entidades e vamos assistindo a relatos de determinadas situações, vamos percebendo que houve aqui de facto uma falha do Governo. E houve uma falha do Governo no sentido da sua missão também, e competência, que é de fiscalizar esta instituição. E desde logo, olha, dizer que a senhora Provedora acabou, terminou a sua audição dizendo-nos que a grande maioria das situações que foram encontradas, a senhora Ministra do Trabalho desconhecia. Sim, senhora, não pomos em causa que desconhecesse. Agora, senhora Ministra, eu pergunto-lhe, acha normal que um Governo que tenha tutela de uma instituição como esta, um Governo que tenha os poderes de fiscalizar esta instituição, que tenha a obrigação de homologar ou não as contas, esteja dois anos sem fazer nada, não tome nenhuma decisão e deixe a instituição caminhar para situações cada vez mais gravosas em termos financeiros? Não, não nos parece normal, mas já agora gostaríamos de perceber, por parte da senhora Ministra, que explicação é que tem para dar para ir a esta situação. Depois também disse-nos a senhora Provedora que um mês após a tomada de posse apresentou à senhora Ministra um relatório preliminar, que foi o tal relatório que deu origem a estes dois processos, da avaliação externa e da reavaliação das contas. Portanto, um mês após a tomada de posse, a nova mesa fez um trabalho que o Governo não fez em dois anos e, portanto, esta também é uma conclusão que chegamos e, portanto, há que assumir as responsabilidades, senhora Ministra, e dizer, efetivamente, senhor Presidente, são cinco minutos, está quase a terminar. E, portanto, isto é fundamental que a senhora Ministra explique. E depois há uma outra questão, senhora Ministra, e mesmo para terminar, nos estatutos da Santa Casa da Misericórdia, refere que, no artigo 17, que há um Conselho de Auditoria que tem vários membros e, dada a sua composição, não nos parece que o Governo não tivesse conhecimento e eu pergunto se teve conhecimento, se houve alguma coisa que foi feita pelo Conselho de Auditoria e o que é… se o Governo esteve atento àquilo que foi feito pelo Conselho de Auditoria e que medidas é que tomou. Portanto, senhora Ministra, são estes esclarecimentos que nós queremos ver prestados aqui hoje, de facto, a bem de uma instituição que é fundamental na missão de interesse público que prossegue. Muito obrigada. Obrigado, senhora Deputada. Tenho a palavra o senhor Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, senhor Presidente, em exercício. Senhora Ministra, Ana Menos Godinho, os meus cumprimentos. Apesar do requerimento apresentado do Chega sobre os problemas de gestão da Santa Casa da Misericórdia ter sido rejeitada em sede da Comissão de Trabalho de Segurança Social e Inclusão na reunião de 5 de julho, a atualidade e a pertinência do mesmo não só se mantém, como ganha novo ímpeto depois de ter sido revelado na comunicação social que a Santa Casa pretende cortar apoios na área do desporto e dos espetáculos. Apesar do recuo da Santa Casa da Misericórdia sobre os apoios prestados ao Comitê Político Português, estão em causa os apoios suplementares a várias instituições e eventos no desporto e na cultura por constrangimentos financeiros. Além do mais, esta situação torna-se duplamente injusta quando se verificam existirem indícios de um despesismo injustificado na gestão da Santa Casa, de tal forma que a própria Santa Casa recorreu ao Ministério Público, segundo a própria senhora Provedora. Como referimos em anterior requerimento, a Santa Casa da Misericórdia é uma instituição de relevância ímpar em Portugal, reconhecida pela sua história centenária e pelo papel fundamental que tem desenvolvido na promoção do bem-estar social e no auxílio àqueles que mais necessitam. Ora, esta importância mostra-se todo incompatível com o rol de situações que têm sido noticiadas, designadamente que o número de dirigentes da instituição cresceu 50% em seis anos, que para acomodar o número excessivo destes dirigentes e chefias e a sua prerrogativa de estacionamento, a instituição esteja a pagar milhares de euros em avenças nos parques de estacionamento próximos, que a instituição tenha acumulado mais de 72 milhões de euros de prejuízo em 2022-2021, estando ainda as contas de 2021 por homo lugar, segundo noticiado pela falta de confiança da Ministra no retrato financeiro dado pela gestão do anterior Provedor Edmundo Martim. Que a Santa Casa esteja a ser alvo de uma avaliação externa e independente no âmbito do processo de internacionalização dos jogos. Que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já investiu 20 milhões de euros em dois anos na internacionalização Peru-Brasil-Angola e Moçambique, que ainda não foi gerada qualquer receita. Ou ainda, que fruto da participação no resgate do Hospital da Cruz Vermelha, a instituição se encontre no limiar da falência. Diante destes problemas e do corte de apoios anunciados, é fundamental que esta Assembleia e os portugueses tenham, da parte da tutela, respostas claras e inequívocas sobre os problemas reportados que afligem a Santa Casa da Misericórdia, assim como as soluções que, certamente, o Ministério de Trabalho e Solidariedade e Segurança Social está a trabalhar para a salvaguarda presente e a viabilidade futura desta instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela concisão. Dou a palavra então à Sra. Ministra, até 10 minutos, para responder. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, quero reiterar que tenho estado sempre disponível e estou sempre disponível para todas as informações e esclarecimentos relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que tenho agido sempre, como aliás demonstram os factos. E se hoje estamos aqui com estas informações é exatamente porque tenho agido sempre, que tenho informação e que tenho e que os factos demonstram que tenho agido. A Santa Casa, e os Srs. Deputados disseram muito bem, é uma instituição fundamental do nosso país e é uma instituição que todos sabemos que há centenas de anos, aliás, tem respondido às necessidades de milhões de pessoas, desde a resposta às crianças, às pessoas com deficiência, às pessoas mais velhas, às pessoas mais vulneráveis, seja na dimensão das respostas de saúde, seja nas dimensões de respostas sociais. Também, Srs. Deputados, acho que é reconhecido por todos e por isso estamos aqui, que é mesmo fundamental que a Santa Casa tenha a sua capacidade garantida de desenvolvimento, a sua missão e a sua sustentabilidade económica e financeira e é exatamente por isso que tenho sempre garantido que atuo para que isso aconteça. É isto que nos move e, aliás, que consta do mandato desta mesa que, neste momento, assumiu funções na Santa Casa Misericórdia de Lisboa e, aliás, tiveram a oportunidade de ouvir esta missão transmitida na audição anterior à Sra. Provedora Ana Jorge. Naturalmente, e como também foi transmitido aos Srs. Deputados na última audição que aconteceu no dia 19 de Abril, as contas da Santa Casa dos últimos anos permitem perceber, de uma forma muito evidente, o impacto fortíssimo da pandemia, com um enorme aumento das despesas relacionado com estas respostas associadas também à pandemia e uma redução das receitas. Também, como já transmitido no dia 19 de Abril, aliás, com bastante desaustão sobre os dados financeiros e económicos dos relatórios da Santa Casa, em 2020 e em 2021, a Santa Casa apresentou resultados de exercício negativos de 52,8 milhões de euros e 20,1 milhões de euros, respectivamente, tal como foi transmitido em 19 de Abril, quando aqui estive. No exercício de 2022, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa regressou aos resultados positivos, com 10,9 milhões de euros de resultado líquido do exercício. Este resultado positivo foi alcançado, apesar de uma redução de 7,4% dos rendimentos comparados com o exercício de 2019, devido, em grande parte, à diminuição das receitas provenientes dos jogos sociais que todos conhecemos, aliás, o efeito resultante também da pandemia. Por outro lado, também houve um aumento de 10,1% dos gastos face a 2019, impulsionados pela assunção de novas responsabilidades na área social, bem evidenciadas e com aumento de 14,4% com as despesas com pessoal. As receitas dos jogos sociais também sabemos que tiveram quebras expressivas, como na altura transmiti, em especial no ano de 2020, tendo começado a recuperar lentamente em 2021 e 2022. Por isso, aliás, todos os anos, quando a aprovação dos planos de atividades e dos orçamentos da Santa Casa, tenho reiteradamente estabelecido como grande objetivo a sustentabilidade e a demonstração dos investimentos para garantir a sustentabilidade económica e financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também na última audição, em 19 de abril, quando aqui estive, onde mais uma vez estive a prestar informação relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, transmiti aos senhores deputados, logo na altura, a necessidade que tinha sentido de ser feita uma avaliação profunda e detalhada das contas de 21, naturalmente, aqui reiterando, as contas de 21 foram apresentadas em 2022 e esta avaliação detalhada foi uma avaliação interna que eu pedi detalhada dentro do Ministério para melhor compreender as rubricas de forma a identificar as variações das receitas e das despesas que ocorreram no ano de 2021 e depois, naturalmente, no ano de 2022, com as contas que me foram apresentadas em março de 2023, porque naturalmente, como sabemos, as contas são apresentadas no ano seguinte. Mas, como lhes disse, pedi uma análise detalhada interna no âmbito da análise do orçamento do relatório de contas por parte do Ministério para compreender as avaliações das receitas e despesas que ocorreram em 2021 e depois em 2022, já com as contas apresentadas em março de 2023. Não nos podemos esquecer nunca do papel crucial que a Santa Casa teve durante a pandemia, acho que isso é evidente e reconhecido por todos, que assegurou um elevado número de respostas sociais, com um aumento significativo dos custos para fazer face às necessidades acrescidas da proteção das pessoas em todo o país, mas eu considerei, ainda assim, que independentemente destes custos acrescidos estarem justificados e demonstrados pelo aumento de respostas a que a Santa Casa teve de socorrer em todo o país, e repito, em todo o país, considerei mesmo que era preciso ter uma avaliação estrutural da evolução da situação financeira, ainda que, e respondo já diretamente à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, ainda que o Conselho de Auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tivesse emitido parecer favorável à aprovação dos relatórios de gestão e contas da Santa Casa e os auditores externos emitiram parecer sem reservas e sem ênfases. Ainda assim, considerei que era importante ter uma avaliação estrutural para perceber exatamente a dimensão da sustentabilidade económica ou financeira da instituição. E foi por isso que solicitei também à nova mesa Mal Iniciou Funções que fizesse uma avaliação estrutural da evolução da situação financeira, Mal tomou posse a nova mesa. Esta nova equipa tem um mandato claro, que foi por mim transmitido à Provedora e a toda a equipa, de foco na missão social, reforço da gestão sustentável, aumento da eficiência das respostas sociais e equilíbrio financeiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Penso que nos move, aliás, a todos, esta missão e estes objetivos. Na sequência deste meu pedido inicial, a Provedora transmitiu-me ter identificado preocupações com a situação socioeconómica com especial relevância no processo de internacionalização conduzido pela Santa Casa Global, empresa constituída para a internacionalização do jogo. Face a estas preocupações apontadas pela nova mesa, eu determinei, mal tive reconhecimento desta informação, por despacho meu de 12 de junho, que a Santa Casa desencadeasse de imediato, por um lado, uma auditoria externa independente à Santa Casa Global, no âmbito do processo de transição do jogo, uma reavaliação dos relatórios de gestão e contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de forma a incluir todos os factos novos que viessem a ser apurados na sequência da auditoria, e também, por último, que a Santa Casa desencadeasse os procedimentos necessários face a todos os factos que viessem a ser identificados, como, aliás, a senhora Provedora aqui transmitiu na audição anterior. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deu sequência ao meu despacho e a avaliação externa encontra-se em curso. Esta avaliação é de extrema importância para acabar o esclarecimento de toda a situação e as suas conclusões vão permitir à mesa reavaliar a viabilidade económico-financeira das operações realizadas no âmbito da internacionalização do jogo. Em relação às contas de 2024, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresentou um orçamento que garante o equilíbrio e a sustentabilidade financeira desta instituição extraordinária e é isso mesmo que nos move e que nos garante o cumprimento da sua missão. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma missão por todos reconhecido como fulcral de aumentar a capacidade e melhorar as respostas sociais, garantindo maior eficiência e melhorando a sustentabilidade financeira da instituição. É reconhecido por todos a sua grande capacidade de intervenção social, faz diariamente um trabalho crítico e importante na ação social, na saúde, na situação, na formação, na inclusão, na cultura, no património, na investigação e na inovação. Os trabalhadores da Santa Casa foram e são inexcedíveis e por isso o meu agradecimento também nunca será suficiente atendendo à grandeza do seu trabalho e é por isso também que é especialmente importante que mesmo no contexto que vivemos tenha sido possível a conclusão prevista do acordo com os trabalhadores para a sua valorização. Este tem de continuar a ser o foco da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, honrando a sua história e construindo o seu futuro nesta missão que é uma missão conjunta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Felicito por ter contido no tempo concedido. Vamos passar à ronda dos grupos parlamentares, que começaríamos pelo Partido Socialista. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez bom dia a todos, Sras. e Srs. Deputados. Bom dia, Sra. Ministra. Mais uma vez aqui estamos. A Sra. Ministra deverá ser do Governo, talvez, os Ministros que aqui mais vezes veem a este Parlamento, por boas razões, obviamente, e na sequência daquele que é o imperativo constitucional, mas não deixo de realçar este aspecto pelo facto também de saber que a Sra. Ministra tem estado sempre disponível para responder às questões que lhe são colocadas e que o faz sempre de uma forma absolutamente clara e transparente, como aliás o fez hoje. E, de facto, hoje estamos aqui a requerimento do PSD e do Chega, e requerimento esse que o PS viabilizou, para ouvir quanto a alguns assuntos relacionados com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a qual, e eu gostaria de frisar isto primeiro, a qual tem uma especialização e autonomia de gestão totalmente diferente daqueles que são os serviços, ainda que eventualmente os concentrados do Ministério do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social, porque, de facto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ainda que esteja sob a tutela do seu Ministério, não está sob a sua tutela direta. Isto é, é uma entidade independente, com gestão própria, e ao Ministério compete aprovar os orçamentos e contas, não interferindo diretamente na sua gestão, ainda que, obviamente, dê indicações quanto os respectivos obras não tomam posse, tudo isto para que, porque não é, e todos sabemos, não é um serviço do Estado. Mas é evidente que, dada a relevância social que tem e o conjunto de receitas e património que é visto, é evidente que é do interesse público e, consequente, do interesse do Estado saber e perceber o que se passa na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E, quanto a isso, a Sra. Provedora Ana Jorge, na anterior audição, já nos veio aqui informar de que forma é que a Santa Casa está e continua a cumprir com a sua missão e compromisso estatutário, tendo-nos assegurado que este não está em causa o que nos deixa tranquilos, bem como de que modo, também a mesma nos transmitiu, de que modo se encontra garantido o apuramento de eventuais responsabilidades quanto a atos pessoal, possam ter sido praticados anteriormente, eventualmente lesivos do interesse da instituição e que, por isso, poderão merecer a atenção com vista, eventualmente, a apurar responsabilidades por esses atos mesmo praticados e punir, eventualmente, os seus responsáveis. E, portanto, também, quanto a isso, estamos perfeitamente tranquilos porque aquilo que a Sra. Provedora nos transmitiu há pouco, mas também por aquilo que a Sra. Ministra nos acaba agora de transmitir, é que sempre que foi possível perceber ou, de alguma forma, chegou ao conhecimento da Sra. Ministra que haveria alguma situação que necessitaria de ser averiguada, que necessitaria de ser apurada, por, eventualmente, não ter sido conduzida de forma mais correta ou menos transparente, imediatamente a Sra. Ministra atuou de forma a não permitir não só a prática desses atos, mas também a diligenciar no sentido que fossem apuradas essas responsabilidades. Assim, parece-nos, aliás, claro que quando em 2020 se colocou a possibilidade de internacionalização do jogo, de forma de Santa Casa, os jogos da Santa Casa, de forma a permitir o aumento de receitas da Santa Casa, pela Sra. Ministra terão sido dadas, com certeza, instruções muito claras e concretas da forma como tal internacionalização deveria ocorrer. Estou certo que o fez e que deveria ter sido feito de acordo com aquilo que são os compromissos e princípios estatutários da Santa Casa da Misericórdia, da boa gestão e rigorosa análise técnica e financeira que esses investimentos deveriam ter e que tivessem sido avaliados os condicionantes de negócios e também a prosseguir e que, obviamente, a possibilidade de realização de novos investimentos dependeria sempre da autorização da Deputela. Ora, aquilo que percebemos e por aquilo que a Sra. Provedora nos disse e agora também a Sra. Ministra nos transmite, é que, de facto, quando a atual gestão da Santa Casa da Misericórdia chega, de facto, transmite algumas preocupações ou algumas situações e é aí que, quanto à avaliação que fez de, portanto, pediatos praticados anteriormente e é aí que imediatamente, portanto, é ordenada, vou concluir, Sr. Presidente, imediatamente, é aí que é ordenada, aliás, por despacho que a Sra. Ministra promoveu nessa altura, é ordenada a realização de uma auditoria externa, independente, que avaliasse a legalidade e a legitimidade e os efeitos das ações efetuadas, em conformidade com as tais instruções que anteriormente teriam sido transmitidas. Por isso, parece-nos que, obviamente, aquilo que irá ser apurado, será apurado, as conclusões chegar-se-ão a seu tempo a conclusões, se houver que apurar responsabilidades, essas responsabilidades serão apuradas. Agora, aquilo que irá realçar, aquilo que não nos resta dúvida, é que, efetivamente, foi feito o que tinha que ser feito e estamos descansados que aquilo que é a missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa continua integralmente garantida. Portanto, Sra. Ministra, para que não restem dúvidas, pergunto-lhe apenas quais é que foram, em concreto, as instruções que deixou ao anterior provedor para que desenvolvesse este processo de internacionalização, quando é que teve, e refermo para que não fiquem dúvidas, quando é que teve conhecimento de eventuais procedimentos que não teriam sido cumpridos da forma que havia transmitido, e o que é que foi, então, na sequência dito, feito em concreto, nomeadamente, qual foi o mandato que atribuiu à nova provedora, à Sra. Doutora Ana Jorge, para que verificasse essas situações e prosseguisse aquela que é a missão da Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sra. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Complementar-lhe assim, complementar a Sra. Ministra, complementar os Srs. Deputados novamente. Sra. Ministra, a Sra. Provedora indicou de forma clara que encontrou uma situação, no que diz respeito, por exemplo, e eu vou dizer aqui por exemplo porque parece-nos que claramente pode haver mais surpresas, no que diz respeito a esta questão da internacionalização, encontrou uma situação onde estava autorizado com a tutela uma despesa de 5 milhões e que essa despesa superou em muito esse valor. Ora, nós sabemos que pelas notícias chegou pelo menos a 20 ou 30 milhões, se calhar, eventualmente, a hipótese é superior a isso, porque essa auditoria ainda decorre, portanto, significa que pode chegar aos 30, 40, 50 milhões. O que significa que, neste momento, a situação é preocupante desse ponto de vista. E, portanto, a primeira questão é, não há nada a confirmar de respeito a isso, porque a Sra. Provedora, naturalmente, o que já disse é uma coisa que encontrou e que a Sra. Ministra não iria dizer de forma diferente. Portanto, dos 5 milhões, já passámos por um valor em que não sabemos ao concreto porque é que foi gerado este excesso, que se parece transformar num buraco porque ainda não deu resultados, de 5 milhões para 30, 40 ou 50 milhões. Portanto, o primeiro buraco que sabemos é que pode haver cerca de 30 milhões ou mais que não foram autorizados pela tutela, que foram gastos, supostamente investidos, mas que foram literalmente até o momento torrados porque não houve retorno. Isto é extremamente grave, ao ponto de, claramente, se ter enviado isto para o Procurador da República. Portanto, isto é um caso de polícia que está identificado. Nós não podemos abordar isto de outra maneira porque foi claramente dito, foi enviado para o Procurador da República. Isto é um caso de polícia, por um buraco de vários milhões. Leva-nos uma outra pergunta. Não haverá outros casos de polícia e outros buracos. Vamos dar outro exemplo. Apostas hípicas que foram anunciadas para começar em 2019, antes da pandemia. Portanto, não há nenhuma razão para não terem começado. Mas a pandemia já passou. A Santa Casa da Misericórdia teve um aumento nos seus custos de marketing de 18 milhões para 24 milhões. Há uma notícia do ECO que diz isso. E a justificação era, este aumento de cerca de 33% é porque nós vamos avançar com as apostas hípicas. Gastou-se o dinheiro, as apostas hípicas não apareceram. E houve, inclusive, a trabalhadores da Santa Casa, afetos a isto. Isto é um comunicado da Santa Casa que diz isto, que assume esta despesa. E as apostas hípicas não apareceram. E, portanto, parece somar-se mais um buraco de 6 milhões para uma coisa que era suposto ter acontecido e não aconteceu. Isto parece, claramente, se calhar está anexo, está a penso a este caso de polícia que foi comunicado. Mas isto é extremamente grave. Nós temos que ouvir a palavra da Sra. Ministra. Sim, isto é um caso de polícia. Foi enviado para a Procuradoria da República por casos de suspeitas graves, porque desautorizaram-me. Eu autorizei 5 milhões e gastaram muito mais do que é suposto. É preciso ouvir isto. É preciso ouvir essa indignação, Sra. Ministra. Eu ouço os Srs. Deputados do Partido Socialista com todo o respeito. Desculpem, mas a questão de transparência ainda nós ainda não sabemos. Nem a Sra. Ministra sabe. Nem a Sra. Provedora sabe. Há buracos. E nestes buracos há outra coisa que nós ficamos perplexos. É porque há uma vogal, a Sra. Vogal, Ana Vitória e Azevedo, tinha o Departamento da Internacionalização. Era a vogal responsável por despasse da Sra. Ministra e da Mesa que tinha esta matéria. Esta vogal, Sra. Ministra, se quiser eu leia-lhe isto. Não custa nada. Uma vez vindo a sua expressão, é só para ficar esclarecido. Fica ainda a cargo da vogal da Mesa, Ana Vitória e Azevedo, um conjunto de situações entre as quais o acompanhamento do processo de internacionalização dos jogos da Santa Casa Municipal de Lisboa, em estreita articulação com os administradores executivos do Departamento. Ora, como esta mesária foi reconduzida e é agora vice-provedora, a questão é, então afinal como é que foi gasto este dinheiro? Passou para esta mesária? Porque eu não acredito que a Sra. Ministra e a Sra. Provedora, sabendo desta irregularidade, que de facto não a tivessem reconduzido e até passado, promovido para vice-provedora, se alguma coisa estranha não tivesse acontecido, não tivesse se calhar passado por esta própria mesária. E, portanto, isto é ainda mais grave. Dentro da própria Administração da Misericórdia, aparentemente, uma vez que ela foi reconduzida, e portanto não há aparentemente nenhuma desconfiança da parte da tutela, dentro da Sra. Provedora, sobre esta mesária, passou a vice-provedora, mas que tinha a responsabilidade deste departamento, onde há este buraco de internacionalização, os 30 milhões que desapareceram. Portanto, isto é grave. A Sra. Ministra tem que demonstrar aqui ao Parlamento e aos portugueses um nível de indignação igual àquele que nós claramente percebemos que levam a vocês serem, vocês próprios, tutela e misericórdia dizer que temos aqui um caso de polícia. O PSD tem um requerimento para ouvir o senhor ex-provedor, o senhor ex-vice-provedor, que tinha os jogos, e portanto também para explicar esta questão das apostas hípicas, e também uma ex-mesária, a propósito das várias notícias que saíram, que de facto levantam suspeitas sobre aquilo que eram outras matérias da Santa Casa. E não digam que não é fundamental aprovar isto hoje e saber-se já hoje o que é que está a acontecer. Porque o próprio Governo e a própria prevedora, a atual prevedora, dizem, nós não sabemos onde é que o dinheiro foi parar neste momento. Tivemos que mandar fazer uma avaliação. E se o Conselho de Auditoria, e se o Conselho de Auditoria diz que está tudo bem, então isto é extremamente grave. Porque o Conselho de Auditoria, no mínimo, no mínimo, sabia perfeitamente aquilo que é a autorização da Ministra. E portanto, de que forma é que as contas foram apresentadas? Isto foi escondido? Foi claramente escondido? É isso? Será? É importante perceber que é assim, isto é extremamente grave. Nós não queremos saber já os contornos da investigação que têm que ocorrer. Porque é preciso perceber, o dinheiro neste momento está desaparecido. São milhões e milhões que estão desaparecidos. E nós não sabemos que outro tipo de práticas é que ocorreram, como estas apostas hípicas, como esta da internacionalização. A Sra. Ministra pode assegurar que não houve outras práticas que a desautorizaram? Não houve outras práticas que podem conduzir a um buraco ainda maior na Misericórdia? Pode confirmar isso ou não? Se calhar não pode. E isto é extremamente grave. O que é que andaram a fazer com a Misericórdia? E Sra. Ministra, neste período de tempo, para terminar, Sra. Presidente, quantas vezes reuniu com o Sr. Provedor? Neste período de tempo, desde que não aprovou as contas, quantas vezes reuniu com o Sr. Provedor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, Srs. Deputados, Sra. Ministra, a Misericórdia de Lisboa é uma instituição secular, fundada em 1498 da Rainha Dona Leonor, com o propósito de minimizar os problemas vividos na cidade de Lisboa. A orfandade, viúves e mendicidade. Desde a sua fundação, que a instituição seguiu o problema por boas causas e o seu trabalho foi sempre reconhecido por toda a sociedade civil. Mas, infelizmente, as coisas no presente mudaram e nuvens negras abateram sobre a instituição. É com tristeza e indignação que afirmo que o que se está a passar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é motivo de vergonha. Vimos a não homologação das contas por parte do Ministério do Trabalho de Segurança Social e Inclusão, a substituição do provedor de forma apressadamente tardia, pois os sintomas e sinais já eram visíveis há mais tempo. Vimos a Polícia Judiciária entrar nas instituições da Provedoria da Santa Casa da Misericórdia para a realização de buscas, tendo como suspeita a contratação. A compra de 55% do Hospital da Cruz Vermelha, um hospital falido e privado, onde os pobres não podem recorrer por falta de disponibilidade económica. Um quadro pessoal onde, como diz o povo, há mais chefes que índios. 72 milhões de euros de prejuízo entre o ano 2020 e 2021. Em seis anos o número de dirigentes cresceu 50%, provocando um aumento da carga salarial. Por curiosidade, gostaria de saber qual a cor dos cartões destes dirigentes. Não leva a mal, Sra. Ministra, mas infelizmente é típico do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, é muito importante para esclarecimento desta Comissão e da Sociedade Portuguesa que a Sra. Ministra esclareça o que quer dizer com, e cito, necessidade de promover uma avaliação aprofundada das contas para garantir total transparência. Estamos cansados de ouvir um mantra socialista das contas certas e, nesse sentido, era importante a Sra. Ministra esclarecer as verdadeiras razões para a não homologação das contas e os indícios que evidenciam tal falta de transparência. Estes indícios não são suficientes para apresentar queixo ao Ministério Público sobre a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Teve que ser a própria Santa Casa a fazê-lo, Sra. Ministra, para quando a conclusão da avaliação externa e independente à Santa Casa Global e da reavaliação dos relatórios de gestão e contas da Santa Casa dos anos de 2021 e 2022. Por último, qual a responsabilidade política do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e da Sra. Ministra nestas atrapalhadas todas? O seu Ministério tutela a Santa Casa da Misericórdia. Para quando o seu assumir de responsabilidades? Termino recordando que sempre que são desviados os dinheiros da Santa Casa de Lisboa, do seu objeto e fins, está-se a roubar dinheiro aos mais vulneráveis e pobres para dar aos mais fortes e ricos. Casos de polícia na Santa Casa da Misericórdia é vergonhoso. O que se está a passar na Santa Casa da Misericórdia envergonha qualquer republicano e rasga o Código da Ética Republicana que todos os membros do PS julgam ser da sua posse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, tenho a palavra agora a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, e cumprimento novo todos os deputados. Estamos aqui de novo a abordar os temas da Santa Casa da Misericórdia e na outra audição eu tenho lhe referido a preocupação com os problemas evidentes ao nível entre o Governo e as entidades que tutela com aparente degradação na supervisão. Hoje, na audição precedente, confirmamos isto mesmo. Há claramente um arrastar de alerta em relação a esta situação. Não nos parece que o Ministério tenha atuado em tempo devido e que houve sim uma falha no Governo ao nível da fiscalização e da relação entre a tutela e as entidades. A Sra. Provedora disse de uma forma clara que a Sra. Ministra que não sabia dos elementos que lhe tinham sido comunicados, mas a questão é que a Sra. Ministra devia saber os elementos que foram comunicados mais cedo. E, portanto, a questão é se não considera que devia ter visto os sinais de alerta mais cedo, se não deveria, em nome do interesse público, ter suscitado alertas mais cedo. Eu relembro que se estiveram contas por publicar durante dois anos. Eu também na audição anterior tinha referido que uma coisa são dúvidas técnicas, dúvidas em relação às contas, que faz com que não sejam publicadas. Outra coisa são dúvidas políticas, estratégicas, sobre as orientações da própria instituição. E até hoje isto tinha ficado um pouco no limbo, sendo que para mim era claro que não havendo uma publicação, deveria ser não de âmbito político, mas de âmbito técnico. E ficou claro hoje com a Sra. Provedora a falar nas questões das irregularidades, do envio para a Procuradoria, do envio posterior depois também, como é natural para o Tribunal de Contas. E, portanto, eu gostaria de saber se neste momento se não faz uma apreciação, porque temos de perceber também com os erros do passado, para termos melhoras práticas no futuro, se do ponto de vista do escrutínio, se não deveria ter obviamente tido alertas mais cedo. Em relação à política de desporto, e que muito foi disputado sobre o tema do financiamento, e hoje não temos aqui ainda falado, eu gostava de saber se está a tutela a debater o novo modelo de financiamento em relação ao desporto, se sim, em que moldes, e também saber concretamente o que está em cima da mesa para a Santa Casa da Misericórdia no orçamento de 2024. Portanto, eu diria, face aos comentários já havidos, e face às restrições financeiras da Santa Casa, que deverá haver algum reforço financeiro em 2024, gostaria de ter a confirmação e o que é que está em cima da mesa sobre isto. Uma última nota, que tem bastante, para além do tema do desporto, que tem conexão com esta comissão de uma forma bastante forte. Vários interlocutores nos últimos anos têm falado sobre a falta de objetivos e falta do delinear de uma verdadeira política de desporto em Portugal. Há um tema particularmente frágil, que é o desporto para pessoas com deficiência e, em concreto, também um tema que de vez em quando vai sendo aflorado, que é o apoio ao desporto para o Olímpico. Ouvi com agrado da Sra. Provedora falar na importância, na garantia, até se possível, no reforço do centro de Alcoitão, para apoio às pessoas com deficiência e apoio também às modalidades desportivas. Eu gostava de saber da Sra. Ministra como é que considera neste momento a saúde financeira do apoio ao desporto para o Olímpico e quais as garantias sobre o apoio e sustentabilidade destas modalidades. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua concisão. Eu tenho duas brevíssimas considerações a fazer na qualidade de deputado do PCP. Pergunto se, enfim, cuja duração será seguramente inferior à operação de mudança de mesa. Eu pergunto aos Srs. Deputados se algum Sr. Deputado se oponha que eu permaneça na mesa com as vestes de deputado do PCP. Muito obrigado. Então, Sra. Ministra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Gostaria, desde logo, de transmitir as preocupações do PCP, em primeiro lugar, em relação ao apuramento cabal dos factos, à correção das práticas e à instalação de uma verdadeira transparência quanto às contas. E que, para além de continuar a aumentar constantemente a qualidade e a melhoria das respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia, e aqui vai a outra preocupação, é fundamental a valorização dos trabalhadores ao seu serviço. E disso. Muito obrigado. Sim, tenho a palavra agora o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve também. Sra. Ministra, já falou-se sobre o assunto, mas deixo-lhe quatro questões. Porquê é que as contas ficaram estes dois anos sem aprovação, realmente? Se pediu uma auditoria é porque alguma coisa lhe cheirou mal? Portanto, queria perguntar-lhe que é que desconfia concretamente para ter pedido estas auditorias, quais são as suas suspeitas e também quais são as suas expectativas. Diz-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, isto é que é concisão. Sra. Ministra, tenho a palavra para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, antes de mais, procurando responder às várias perguntas que me foram colocadas, reiterar mais uma vez a minha completa disponibilidade desde sempre para prestar todos os esclarecimentos e informações e sempre a minha total transparência em todo o processo e também transmitir-vos que agi sempre e de imediato, sempre que tive informações que me levassem a agir. Foi, aliás, por isso que foi desencadeada, desde logo, uma avaliação breve, rápida, por parte desta nova mesa da Santa Casa, quando assumiu funções e por isso é que foi possível, aliás, que em quatro meses cumprissem o mandato que lhes dei, muito expresso daquilo que era preciso fazer do ponto de vista de, seja da leitoria, seja da avaliação e avaliação por parte de uma entidade externa do próprio processo de internacionalização do jogo, que era uma das preocupações que foram sinalizadas logo na avaliação breve que a mesa fez das principais preocupações da evolução da situação económico-financeira da instituição e da sua sustentabilidade e, portanto, aquilo que a mesa fez foi exatamente cumprir o mandato que lhe dei neste sentido para garantir o maior nível de informação possível e intervenção e ação imediata. Por isso, aliás, pedi desde logo no despacho que proferi em 12 de junho que fossem depois desencadeados todos os procedimentos necessários face a todos os factos que viessem a ser identificados em cada momento e é isso que a mesa tem feito, cumprindo exatamente o despacho que eu proferi no dia 12 de junho, só para relembrar as datas, a reunião que eu tive com a Provedora foi no dia 5 de junho, portanto, a reunião em que a Provedora fez um primeiro levantamento identificação das áreas que considerava que deviam ter uma análise mais aprofundada para perceber exatamente o nível de impacto que podiam ter na sustentabilidade financeira da instituição e, portanto, a mesa agiu completamente alinhada e cumprindo o mandato que lhes foi dado. naturalmente, o momento que vivemos neste momento exige que aguardemos as conclusões. Foi pedida uma auditoria externa que está a ser levada a cabo e penso que é mesmo isso que se espera de todos nós que haja o apuramento de todos os factos com total transparência, total informação e desencadeamento de todos os processos que sejam necessários em função das conclusões da auditoria, seja quanto à avaliação externa relativamente ao processo da internaviação, seja também à reanálise das contas de 2021 e de 2022 face aos factos que sejam apurados no âmbito da auditoria. Eu reitero que desde 2020 que tenho acompanhado sempre com indicações expressas os planos de atividades e de orçamento da Santa Casa Misericórdia de Lisboa com orientações expressas, nomeadamente, e posso aqui citar o meu despacho, por exemplo, na aprovação do relatório e contas do ano 2020, em que expressamente dizia, isto no dia 23 de julho de 2021, considerando o aumento do nível de despesa que partilhei aliás com os senhores e senhores deputados de preocupação, nomeadamente, fruto do impacto que a pandemia estava a ter visivelmente nas contas da Santa Casa Misericórdia de Lisboa e para as quais penso que todos nós concordamos que era mesmo necessário essa resposta por parte da Santa Casa e acho que todos reconhecemos o trabalho que fez. Mas logo em 23 de julho de 2021 solicitei à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa uma avaliação do nível de despesas, investimentos e receitas previsíveis de forma a reforçar a sustentabilidade das suas contas. Isto logo quando aprovai o relatório e estão de contas do ano 2020, isto em julho de 2021. Também quando aprovai o plano de atividades e orçamento para 2021, aprovai o plano de atividades e orçamento porque assim é crítico para garantir que a instituição funciona e penso que nenhum de nós queria que a instituição deixasse de funcionar atendendo à sua missão e à criticidade da sua resposta, mas também aqui previa expressamente, e isto um despacho de 4 de junho de 2021, previa que a assunção de novas responsabilidades e o aumento de recursos humanos devia estar sempre condicionada à avaliação da sustentabilidade financeira. Portanto, sempre salientando aqui orientações claras na esfera daquilo que são as orientações que a tutela que tenho permite ter no âmbito desta missão, naturalmente respeitando sempre aqui a autonomia de uma organização que tem toda a sua autonomia na sua intervenção. Naturalmente aqui, sempre também com preocupação, e reitero, voltando atrás na história sobre a decisão da intervenção e da internacionalização do jogo, reitero aqui também os motivos desta internacionalização. A quebra evidente das receitas da Santa Casa levou a que a própria Santa Casa procurasse encontrar aqui novas fontes de financiamento e novas fontes de receita que penso que todos percebemos que é mesmo uma preocupação e atendendo à experiência que a Santa Casa tem no jogo, a intervenção do jogo surgiu aqui como uma oportunidade de diversificação da receita. Mas também aqui, quando do pedido de autorização da Santa Casa da Municipal de Lisboa para a operação da intervenção do jogo e concretamente para a constituição de uma sociedade da Santa Casa Global que desenvolvesse esta atividade relativamente à intervenção do jogo, eu gostava de partilhar com os senhores deputados as várias condições que coloquei nesta intervenção do jogo, que eu penso que todos compreendem as condições que coloquei e que ficaram expressas. Desde logo, autorizei a constituição da sociedade nos termos que foram evidenciados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, colocando desde logo a condição de que todas as receitas devessem ser integralmente afetas aos fins e aos âmbitos estatutários da Santa Casa. Também estabeleci que a sociedade a constituir devia ter sede na União Europeia e que todos os investimentos, todos os posteriores investimentos, devessem ser sujeitos à autorização da tutela. Por outro lado, também, a condição de que devia ser garantida a persecução das atribuições da Santa Casa, devendo garantir uma gestão com cautela técnica, jurídica e financeira e que as receitas deviam ser integralmente afetas aos fins estatutários. Depois, mais outras condições. Naturalmente, eu até pedia, se os senhores deputados considerarem importante partilhar este espaço com os senhores deputados para ficarem com todas as condições que foram, as condições naturalmente aqui estabelecidas para garantir exatamente que esta intransição do jogo se fazia sem colocar em causa a sustentabilidade financeira da Santa Casa, mas que era também uma oportunidade aqui de diversificação de receitas e de fontes de financiamento da Santa Casa. Também previa expressamente que, em momento algum, esta participação nesta sociedade pudesse ter alguma parceria ou negócio que pudesse prejudicar a Santa Casa, nomeadamente a nível financeiro. Portanto, é um despacho aqui completamente bem delimitado do ponto de vista daqui da intervenção e que todo e qualquer investimento que viesse a ser feito tinha que ser sempre precedido de uma rigorosa análise técnica e financeira que avaliasse todas as condicionantes do negócio. Também, e porque penso que foi uma das perguntas que foram colocadas pelos senhores deputados, também esclareço que não me foi pedida autorização para outra intervenção ou para outra operação de investimento que não fosse esta autorização para a constituição inicial da sociedade. Naturalmente, e porque também tem sido aqui identificado como uma das questões críticas por parte dos senhores deputados, é a garantia de que a Santa Casa cumpra a sua missão, essa tem sido, aliás, a minha preocupação sempre permanente, reconhecendo sempre, e acho que é transversal, que o caminho tem contrariedades, naturalmente os nossos caminhos têm sempre contrariedades, mas a Santa Casa está completamente recentrada e a mesa da Santa Casa completamente recentrada no foco da sua missão e com esta garantia de ter um orçamento para 2024 equilibrado que garante o cumprimento da sua missão, que é, aliás, essa sempre a razão de ser da minha intervenção em qualquer um dos meus momentos, seja da aprovação dos orçamentos e dos planos de atividades, seja a quando, da análise dos relatórios de contas, que a sua não aprovação nunca colocou em risco a atividade da Santa Casa e foi sempre isso que me norteou, que nunca colocaram em risco a atuação e a intervenção da missão fundamental da Santa Casa e por isso aproveito sempre os planos de atividades e os orçamentos, com as ressalvas que sempre identifiquei em cada um dos anos daquela que devia ser a prioridade e a avaliação que devia ser sempre feita do impacto financeiro de todas as operações que se realizassem e também, já agora também partir, porque os senhores deputados perguntam isso, também foi por essa razão que pedi internamente que fosse feita uma análise detalhada das contas de 2021, tendo por base os espaços que eu tinha feito relativamente à aprovação das contas, precisamente para garantir que havia uma análise detalhada se aquilo que eu tinha dado instruções relativamente à forma como eram realizadas as despesas e as decisões de investimento nos vários anos estavam a ser cumpridas de acordo com os espaços que eu tinha proferido. Também aproveito e reitero, porque os senhores deputados voltaram a colocar essa questão, que quer nos anos de 2021, quer relativamente aos anos de 2022, o Conselho de Auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é um órgão de fiscalização, emitiu parecer favorável à aprovação das contas. Foi mesmo por opção política minha que decidi que as contas de 2021 e as contas de 2022 deviam ser analisadas com detalhe para garantir que os meus despachos estavam a ser cumpridos e para garantir que havia uma avaliação detalhada sobre a razão dos desvios da despesa e da receita em função, nomeadamente reconhecendo o impacto da pandemia e, portanto, procurando aqui perceber o que é que era exatamente o impacto da pandemia e o que é que são despesas estruturais necessariamente que precisam aqui de uma avaliação de fundo que ditou que desse uma ordem e um mandato expresso a esta nova mesa, que fizesse uma reavaliação de todas as despesas, para que garantir que a missão da Santa Casa não estava em crise e em jogo. Agi sempre que tive informação para o fazer e agi sempre na produção do interesse máximo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e das pessoas que, naturalmente, a que dá aos milhares de pessoas, milhões de pessoas, a que dá a resposta. Naturalmente, aqui também dizendo que foi por isso também que foi dado um mandato muito claro esta nova mesa, o mandato do anterior provedor não chegou ao fim, como sabem, portanto, terminou antes de ter chegado ao seu fim e foi nomeada uma nova provedora com um mandato muito claro do ponto de vista aqui de cumprimento da missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Também reiterando aos senhores e senhores deputados que eu pedi logo no momento inicial esta mesa e já transmiti aos senhores deputados o meu despacho de 12 de junho exatamente com os termos exatos para garantir aqui o apuramento de todos os factos e para que não houvesse qualquer dúvida e para que houvesse uma avaliação externa do processo de internacionalização, para termos também todos os dados em cima da mesa para que a mesa pudesse fazer também uma avaliação e uma reavaliação dos níveis de operação e de investimento relativamente à internacionalização do jogo, procurando aqui também ter uma leitura externa do modelo de internacionalização. Eu também pedia que fosse distribuído o meu despacho de 12 de junho, que diz expressamente este mandato à mesa da Santa Casa da Misericórdia para que fosse realizada uma auditoria externa independente à Santa Casa Global no âmbito do processo de internacionalização de jogos e, portanto, aqui com um mandato expresso para que esta auditoria externa fosse feita de forma imediata. E também a reavaliação dos rotóis de gestão e contas da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, naturalmente, Sra. Deputada Clara Marques Benito, porque me perguntou, além da avaliação detalhada, análise profunda detalhada, que pedi internamente que fosse feita por parte do Ministério e no âmbito da qual, no âmbito e no decurso desse processo de avaliação de detalhe da despesa, de evolução da despesa e da receita, também foi detectada uma irregularidade administrativa e financeira relativa à autorização de saldos por parte das finanças e, portanto, também foi isso que me fez depois pedir aqui esta reavaliação por parte de uma entidade externa quando da tomada de posse da nova mesa. O nosso objetivo e a nossa missão é mesmo garantir que esta missão histórica, sendo na área da Santa Casa, se concretiza e continua a serviço de milhões de pessoas, porque ela é mesmo crítica e necessária e devemos até reforçá-la. E, portanto, é mesmo essa a minha missão e, por isso, fui sempre implacável no sentido de garantir que as orientações que dava à Santa Casa era para que a sua sustentabilidade económica e financeira fosse sempre colocada em primeiro lugar para não colocar em risco a sua intervenção e para que todas as situações, sempre que são detectadas, também são, de uma forma completamente transparente, apuradas, naturalmente, pelas entidades competentes. Neste momento aguardamos que estas conclusões do relatório estejam apuradas. A Sra. Provedora esteve aqui e deu conta exatamente de todo o processo, como me deu conta a mim do processo que tem sido desencadeado e das várias informações, sempre que elas são transmitidas, a Sra. Provedora tem mantido a par do que tem sido desenvolvido e, portanto, sempre aqui com o mandato claro de tirar consequências e apurar todas as informações e todos os esclarecimentos que sejam necessários para que não haja aqui o mínimo de situações que não tenham total e cabal esclarecimento por parte de todos, mas, naturalmente, agora aguardamos as conclusões da auditoria. Os Srs. Deputados perguntaram também a questão dos vários investimentos que foram feitos ou que não foram feitos, nomeadamente na área do jogo. A auditoria tem mesmo esse objetivo, que é de fazer aqui uma avaliação externa por parte de toda a situação da intervenção do jogo e, concretamente, dos vários investimentos que foram feitos, para uma reavaliação por parte da mesa e um recentrar por parte da mesa para garantir aqui que há a capacidade de investimentos seguros e de foco também aqui nos investimentos e na avaliação do retorno que eles têm. Naturalmente, aqui, reitero, porque o Sr. Deputado também nunca me perguntou, em todos os momentos em que fui chamada com pedidos de autorização, foram relativamente à Constituição da Santa Casa Global no processo inicial e, como lhe disse e como transmiti, foi autorizada, o processo de intervenção foi autorizado com todas as condicionantes que penso que já foi transmitida, aliás, já foi partilhado com os Srs. Deputados, o meu despacho com todos os requisitos para que esta intervenção do jogo fosse feita sem pôr em causa nunca a sustentabilidade financeira e económico-financeira da Santa Casa e, naturalmente, condicionada que posteriores investimentos fossem sujeitos à avaliação de impacto económico-financeiro e também à autorização. E, portanto, não tive indícios de outras informações que não me tivessem sido colocadas à autorização, sempre que houve situações relativamente às quais considerei que devia haver mais informações ou devia haver esclarecimentos, agir de imediato para que isso fosse feito, mesmo quando o Conselho de Fiscalização da Santa Casa não apresentava reservas sequer sobre as suas contas. E, portanto, mesmo nessas situações, foi mesmo por decisão política que considerei que devia haver uma avaliação mais detalhada sobre toda a informação também e que isso foi feito. Agir sempre, imediatamente, na defesa da instituição e é isso que nos tem movido a todos e, portanto, completamente, aliás, alinhada com esta mesa que tem um mandato claro neste sentido. Sr. Deputado Jorge Galveias, perguntou quando é expectável também termos o resultado da auditoria. Aquilo que me foi informado pela Santa Casa é que é expectável que esteja concluída no final de outubro, início de novembro, em função também das duas dimensões, a avaliação externa da operação da intervenção do jogo, por um lado, e a reavaliação depois das contas de 2021-2022, caso haja factos que resultem desta avaliação externa que devam ser também aqui incorporados. com esta grande preocupação de, também, de centrar o foco da Santa Casa Municipal de Lisboa, como disse, e bem, na sua missão, que é isso que nos move e que nos preocupa e, portanto, é isso que também é essa a missão desta mesa. E também com o orçamento para 2024, que a Santa Casa já apresentou, que apresenta aqui um orçamento equilibrado que garante exatamente a sua missão e que é isso, penso eu, que nos preocupa e que nos move a todos e, portanto, acho que está garantida a missão da Santa Casa, que é isso que nos move, naturalmente aqui, com apuramento de todos os factos que sejam apurados e com a transparência total sobre aquilo que tem sido a história da Santa Casa, porque é isso também que é a nossa responsabilidade coletiva. Sra. Deputada Carla Castro, também respondendo às questões dos sinais de alerta, sempre que tive qualquer informação, agido imediato relativamente a qualquer informação, aliás, até ainda além das informações, nomeadamente, seja do parecer do Conselho de Auditoria da Santa Casa da Misericórdia, seja até dos pareceres dos auditores externos relativamente às contas, que emitiram parecer sem reservas e sem ênfases. E, portanto, reitero esta nota e reitero sempre que dei sempre as indicações que me competiam no sentido do foco na missão e na identificação expressa de garantia de uma gestão, sempre salvaguardando a sustentabilidade económica e financeira e a missão da Santa Casa. Foi sempre isso que fiz, desde o início até hoje e sempre assim farei. E a mesa, esta mesa tem exatamente, cumprido exatamente esta missão e é isso que continuaremos a fazer. Naturalmente, sempre com esta disponibilidade de ir partilhando com o Parlamento e com os senhores e senhores deputados todas as informações que considerem importantes e que estejam na minha posse ou na posse da mesa da Santa Casa. Portanto, cá estarei e cá estaremos para a partilha de toda a informação, porque é mesmo uma missão que penso que reconhecemos todos como crítica e é esse o nosso papel que continuaremos sempre a assegurar. Portanto, senhores e senhores deputados, continuo sempre disponível nesta missão que nos une, agindo para garantir sempre aqui o foco da Santa Casa na sua missão, sem colocar nunca a sua missão em risco. É mesmo isso que me move e é sempre por isso que tenho feito, para garantir que isso aconteça. Muito obrigado, senhora Ministra. Creio que foi uma jornada, enfim, produtiva, esclarecedora. Agradeço muito a vinda da senhora Ministra, as questões colocadas pelos senhores deputados e daria por encerrada esta segunda parte da nossa reunião. Peço que não saiam dos vossos lugares na medida em que temos agora uma terceira parte com uma audição no conjunto de cidadãos e subscritores de uma iniciativa e temos ainda a ordem de trabalho pesadíssima da ordem da reunião ordinária. Mais a vez, senhora Ministra, muito obrigado. Obrigada.